Crescendo na fé Quem fala? É Edilson, de Ferraz de Vasconcelos Edilson tá onde? De Ferraz de Vasconcelos Ferraz de Vasconcelos, Ana Leste Vamos lá, pois não meu irmão? Meu irmão, eu gostaria de saber a respeito de João Ferreira de Almeida Teve uma semana que o senhor estava falando sobre João Ferreira de Almeida ele começou a fazer a tradução da Bíblia com 17 anos de idade só que ele não tinha nem conhecimento do grego e nem conhecimento do hebraico e também não tinha as que foram achadas no Mar Morto A pergunta João Ferreira de Almeida é confiado por falta desse conhecimento dele quando ele não tinha conhecimento nem do hebraico e nem do grego visto que também ele só terminou até Ezequiel e depois Jacob ele continuou o restante essa versão João Ferreira de Almeida ela é confiável? Tá certo Obrigado meu irmão Deus abençoe Amém Amém Parece é isso aí você tem aí um certo conhecimento desse assunto foi o Jacob Hobbes que concluiu esse trabalho tudo isso que você falou é verdade só o tempo que ele começou a tradução que não é 17 anos foi acho que 14 ou 16 mas tudo bem isso não é um problema veja só hoje hoje nesse momento você consegue fazer uma tradução da Bíblia do próprio texto original se você tem acesso ao texto original por exemplo você pega sei lá uma família de manuscrito o códex sinaíticos por exemplo tá uma família ele escolhe uma família de texto original então você sem ter conhecimento das línguas originais você consegue fazer traduções graças ao Google tradutor né então você não vai ficar 100% não vai né não vai ficar 100% ou João Ferreira de Almeida não conhece textos originais isso é mito ou é verdade depende da época o João Ferreira de Almeida ficou conhecido como um grande tradutor da Bíblia a tradução do João Ferreira de Almeida é uma das melhores traduções do mundo tá certo bom é verdade que depois que o João Ferreira de Almeida fez a sua tradução tem mais de 300 anos que essa tradução tem passado por correções atualizações revisões por isso por isso qual é a versão? revista atualizada revista corrigida revista atualizada no Brasil edição contemporânea tudo isso é em cima de uma mesma obra que é a tradução de João Ferreira de Almeida tá certo então o João Ferreira de Almeida ele fez uma boa tradução não é honesto falar que ele terminou essa Bíblia sem conhecer textos originais isso não é verdade mas ele começa sem muito conhecimento e na raça na unha através de comparações é que ele traduz eu não sei se você você falou que ele terminou Ezequiel eu não sei se você sabe mas ele já havia terminado o Novo Testamento então primeiro ele traduziu o Novo Testamento que foi um trabalho muito grande muito longa usando como base a versão em latim de Theodoro Beza por exemplo consultando as fontes em castelhano francês italiano enfim o trabalho o Novo Testamento foi um trabalho mais rápido foi concluído em um ano mais ou menos e depois quando ele tinha 16 anos de idade ele já tinha terminado o Novo Testamento então parece que ele começou com 14 alguma coisa assim enfim o trabalho de João Ferreira de Almeida é um trabalho primoroso por exemplo é que você aí você precisa conhecer outras versões no mundo por exemplo você tem a Bíblia a Bíblia de Jerusalém ela é uma Bíblia francesa é uma tradução dos textos originais para o francês ah pastor eu tenho a Bíblia de Jerusalém católica da Capa Vermelhinha ok eu também tenho mas a Bíblia de Jerusalém em português ela é uma tradução da tradução esse é um ponto agora a Bíblia de Jerusalém em francês original é uma boa versão vamos falar de versões em espanhol a Bíblia Reina Valera é uma boa tradução dá um google aí Bíblia Reina Valera vamos falar de traduções em inglês a Bíblia do King James a Bíblia do Rei Tiago a tradução do Rei Tiago é uma é a melhor de todas as traduções da história da Bíblia é a Bíblia dos textos originais para o inglês na tradução do King James agora a Bíblia de João Ferreira de Almeida a tradução de João Ferreira de Almeida ele faz parte do top 3 das melhores traduções da Bíblia entendeu então você pega por exemplo a tradução de João Ferreira de Almeida é melhor num sentido acadêmico ela é melhor do que a tradução de Martinho Lutero para o alemão o Martinho Lutero não sei se vocês sabem mas ele também traduziu Bíblia ele traduziu o novo testamento para o alemão a tradução de João Ferreira de Almeida dos textos para o português ela é mais superior do que a tradução de Martinho Lutero para o alemão entendeu então é uma boa versão quem tem a Bíblia de João Ferreira de Almeida fica em paz você está muito próximo do texto original pastor Maia 100% não existe tradução 100% não existe tradução 100% fiel não tem isso aí isso aí é uma utopia a Bíblia a Bíblia a Bíblia a Bíblia Obrigado.